Música Eu sou Miquelias William, natural de Manaus e a música entrou na minha vida em 1990 quando na ocasião da Copa do Mundo teve um concerto chamado Três Tenores em Concerto então eu amei aquele concerto desde a primeira vez que começaram a anunciar eu fui impactado com aquelas vozes dos maiores tenores da época comecei a cantar na igreja, canções religiosas, góspel em 1999 comecei a estudar canto para poder cantar ópera, fazer o canto lírico mesmo depois que eu comecei a estudar canto em 1999 eu participei de uma seleção para a ópera O Guarani como convidado e no meio desse festival de ópera eu conheci um professor que tinha vindo cantar na ópera o professor Alessandro, ele era um grande baixo e eu fiz uma aula de canto com ele e ele gostou muito do material, de voz e nesse momento ele pediu se havia possibilidade de eu estudar com ele lá na Itália e conversa vai, conversa vem, a gente fez mais aulas infelizmente eu não consegui concretizar a ideia de ir estudar lá na Itália mas eu fui para Curitiba em 2002 onde eu estudei com a professora Neide Thomas uma das maiores cantoras líricas de todos os tempos no Brasil desde então eu fico trabalhando no festival de ópera sou do coral do Amazonas coro oficial do estado o que me deixa muito honrado participar que eu entrei como convidado em 2000 e em 2001 já passei no concurso e estou aqui no coral já há 20 anos eu dei uma saída para estudar mas depois voltei e não parei mais estou no coral há muito tempo já graças a Deus eu sou Miquéias William e essa é minha arte o Brasil o Brasil é minha arte